Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da anunciação de Nosso Senhor. Muitas coisas poderíamos dizer a respeito do mistério que é hoje celebrado. Mas, como o nosso tempo é curto, eu quero já partir para a aplicação, ou seja, para nós olharmos o que aconteceu aqui na alma de Nossa Senhora, para que nós possamos fazer algo de semelhante, embora enormemente inferior, mas algo de semelhante na nossa vida espiritual. Deixa eu explicar, vejam, aqui, quando esse Evangelho chega ao fim, e a Virgem Santíssima diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, aqui Nossa Senhora está dando a Deus o seu consentimento, e, portanto, está aqui realizando um ato de amor perfeitíssimo e elevadíssimo. Como é que se faz um ato de amor? Vamos olhar para dentro de nós. Os animais não são capazes de realizar um ato de amor. Para que se faça um ato de amor, é necessário que nós inclinemos o nosso coração livremente na direção daquilo que nós amamos. Então, por exemplo, você quer um prato de comida. O seu corpo deseja aquele prato de comida para você chegar e dizer para a pessoa que você ama, olha, eu te amo, eu vou passar fome por você, eu vou fazer um jejum. Come você essa comida. Nenhum animal é capaz disso. Nenhum animal é capaz de inclinar a sua vida na direção contrária daquilo que ele está programado. Não é isso? Ele já está programado que ele vai comer, ele está com fome, ele quer comer. E não existe nenhuma, no mundo animal, uma coisa que diga uma realidade chamada vontade, o que eu estou descrevendo aqui, é a vontade que incline a alma num lugar diferente para fazer um ato de amor. Mas você pode fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso, na quaresma, chegar e dizer para Jesus, Jesus, eu te amo, eu queria tomar esse copo de Coca-Cola, mas eu não vou tomar porque eu te amo, eu gostaria de comer churrasco, mas eu não vou comer porque eu te amo, eu gostaria de falar, telefonar para uma pessoa, para contar as novidades, mas eu vou guardar o silêncio porque eu te amo. Sei lá, o que é que você vai fazer? Você pode fazer várias coisas, contrário daquilo que você está programado, porém, aqui é que vem a coisa, é importante que você enxergue que a nossa vontade é cega, ela precisa da inteligência para realizar um ato de amor, você precisa enxergar, vou dar um exemplo concreto, um exemplo absurdo, mas é concreto, se você amasse tanto o seu cachorrinho que você morresse por ele e derramasse o seu sangue para salvá-lo, esse cachorro nunca poderia amar você de volta, sabe por quê? Porque ele nunca iria saber, nunca iria ter notícia, nunca iria compreender aquele gesto de amor, porque ele não tem inteligência, então aqui nós temos dentro de nós duas coisas, inteligência e vontade, essas duas coisas estão na nossa alma e não estão nos animais, a inteligência conhece a verdade, a vontade ela escolhe aquela verdade, para que haja um ato de amor pleno, é necessário que haja conhecimento, que a inteligência seja iluminada, para que a vontade possa dizer é isso que eu quero, então por exemplo, a minha inteligência é iluminada com uma verdade, Jesus morreu por mim, ora, eu não sou um cachorro, eu tenho alma, eu sou capaz de inteligir, de compreender, de olhar para a cruz e ver o amor com o qual ele me amou, um cachorro pode olhar para a cruz, nunca vai entender isso, mas eu sou capaz de entender, essa minha inteligência iluminada por essa verdade maravilhosa faz com que a minha vontade seja convidada e diga ama de volta, eu quero amá-lo de volta, eu quero corresponder ao seu amor, ora, nossa senhora, a vida dela inteira, até o dia da anunciação, ela meditou a palavra de Deus, ela foi a sinagoga, com que esperança, com que inteligência, com que luzes espirituais, nossa senhora meditava aquele texto, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, com que maravilha, ela esperava a vinda do salvador, do messias, nós podemos imaginar o quanta sabedoria, quanta inteligência, quantas luzes na alma da virgem maria, mas ela não podia suspeitar, de jeito nenhum, que era ela, a mãe do salvador, e que mais do que isso, e que o salvador não seria somente um messias, o salvador seria o próprio Deus que se fez homem, e que nasceria, dessa forma maravilhosa e extraordinária que está narrada aqui no evangelho, ora, vejam o processo, depois em casa meditem sobre esse evangelho e vejam como o diálogo entre Nossa Senhora e o anjo é um processo em que Nossa Senhora vai tendo a sua inteligência iluminada pelo anjo para poder fazer o ato final de amor, ela primeiro vê o anjo aparecer, e o anjo revela para ela uma coisa que ela não, nem sabia dela mesma, ave cheia de graça, veja, uma coisa bonita sobre você, se você está em estado de graça, existe dentro de você mais amor por Deus do que você suspeita, porque nós não temos consciência do amor por Deus que está dentro de nós, como Maria também não tinha consciência, olha que maravilha, o anjo revela, o anjo ilumina, o anjo diz, cheia de graça, quem? eu? é, dentro de você, tem este amor maior do que o amor dos querubins e serafins, cheia de graça, o anjo revela a quantidade de amor que está dentro dela, e ela fica perturbada com aquilo, não tenha medo Maria, você foi agraciada, você recebeu isso, isso vem de Deus, não é seu, não se preocupe, encontrastes graça diante de Deus, conceberás um filho, isso é uma notícia, isso ilumina a sua inteligência, mas ela precisa meditar mais, ela está faltando informações, ela não consegue ainda dar o ato de amor, porque ela diz assim, tudo bem, eu concebo, mas eu já fiz um ato de amor que na inteligência dela parecia superior, o ato de amor de me consagrar como virgem para Deus, como é que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Ela vai meditando e o anjo então responde, o anjo então traz uma luz divina, o anjo então ilumina, o anjo então diz, que o que vai acontecer com você não vai ter contribuição de homem, não é isso, o que vai acontecer virá do Espírito Santo, virá do próprio amor de Deus, vai ser derramado no seu coração de uma forma extraordinária, e então iluminada, veja só, com a inteligência dela iluminada, a vontade de Maria sentiu-se atraída, enlevada, a dizer aquele sim, totalmente livre, mas convidada, com convite de amor, com transporte de amor, com uma tal vontade de amar de volta, quem a amou assim, que ela então diz, eis aqui, a serva do Senhor, e aí acontece uma coisa mais extraordinária ainda, aquele que a iluminou, iluminou a sua inteligência, e convidou a sua vontade para dizer aquele sim, uma vez que ela diz o sim, aí toma posse completamente, e acontece ali uma efusão do Espírito Santo, do amor de Deus, tão avassaladora, que nós não podemos, não temos termo de comparação, diante do Pentecostes de Maria, o Pentecostes da Virgem Maria, acontece aqui, nós acabamos de ver o Pentecostes de Maria, Poderíamos meditar longamente sobre essas verdades o dia inteiro, nós não temos o dia inteiro, precisamos amarrar as pontas, meus irmãos, a Virgem Maria, a partir daqui, não é que ela está sabendo de tudo, a Virgem Maria durante toda a sua vida, ela teve que crescer no amor, e cada vez que ela crescia no amor, é porque havia uma iluminação da sua inteligência para compreender de forma mais profunda as coisas de Deus, por exemplo, quando os pastores, os magos aparecem lá, o evangelho de Lucas diz, quando os pastores apareciam, Maria guardava estas coisas no seu coração, ela meditava aqueles acontecimentos, e se nas nossas meditações, quando você pega um versículo da Bíblia, quando você pega o livro Intimidade Divina, quando você pega a imitação de Cristo, quando você pega uma página do Evangelho, quando você pega o mês eucarístico, quando você medita e morde aquela verdade, você fica roendo aquela verdade, quando você fica buscando a verdade de Deus, se nós, pobrezinhos de nós, nas nossas meditações, temos luzes interiores, pequenas luzes, fraquinhas luzes, mas luzes interiores, que nos convidam a amar de volta, podemos imaginar a Virgem Maria, durante a sua vida terrena, conference sens incórdia meditando no seu coração, e Maria meditava, Maria guardava essas coisas no seu coração, as luzes iam acontecendo, a inteligência ia sendo iluminada, e portanto a vontade, que é cega, que precisa da luz da inteligência, podia corresponder, olha que beleza gente, então vejam, resumo da ópera, estamos aqui contemplando as maravilhas da Virgem Maria, mas podemos tomar uma lição para nossa pobrezinha vida espiritual, nossa vida espiritual tão pobrezinha, tão indigente, perto do esplendor maravilhoso da vida espiritual da Virgem Maria, mas meus irmãos, todas as vezes que a gente pega a palavra de Deus, vai fazer Alexio divina, pega imitação divina, pega a imitação de Cristo, intimidade divina, imitação de Cristo, sei lá que livro que você está meditando, você tem que buscar uma verdade que ilumine a sua inteligência, uma luz divina vai iluminar a sua inteligência, quando você vai girando ao redor daquele negócio, vai mordendo, 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 de repente, de repente acontece um clique, acontece uma luz pequenina, frágil no início, mas essa luzinha faz com que você morda e diga eu quero, eu quero amar de volta quem me amou assim, inteligência e vontade, são duas realidades que os animais não têm, e é por isso que eles não podem fazer o ato maravilhoso do amor, a inteligência me ilumina e diz como eu fui amado, a vontade então diz quero amar de volta.